Aqui vivem alguns dos maiores e mais poderosos predadores do mundo animal. A vida nessa região do planeta é incrivelmente rica em espécies. O maior animal terrestre do mundo também vive aqui. Bovinos selvagens vagam às milhares. Até mesmo o animal mais pescoçudo também se adaptou para viver nesta região. Os predadores prosperam com ataques que são filmados e distribuídos em documentários que deixam eles populares em todo o mundo. Os leões, leopardos, guepardos, hienas, cães selvagens, entre diversos outros são os predadores mais conhecidos da África. Mas na África selvagem também tem um predador rastejante enorme que pode atingir até 5 metros de comprimento. A incrível Piton africana. Acreditava-se que essa cobra comesse apenas presas pequenas, no entanto, ela foi encontrada comendo uma enorme presa. Este é o momento incrível raro em que uma Piton africana foi vista tentando comer um guinu inteiro na África do Sul. A enorme cobra parecia ter seus olhos maiores que sua barriga. Este é um avistamento incrível raro, já que a Piton africana não captura presas tão grandes quanto o guinu, embora seja um bezerro guinu. Rude Ruchoff, que capturou o momento, informou que não é incomum que os Pitons capturem mamíferos vivos. Mas esse geralmente consiste em espécies menores, como lebres, coelhos e impalas. A cobra precisou abrir a boca ao máximo possível para conseguir engolir a enorme presa, gerando imagens incríveis. E esse é mais um impressionante acontecimento ocorrido na incrível África do Sul. Música. Música. Música.